Eu trouxe o que é mais utilizado, o que é mais utilizado em relação à prevenção dessas deformidades. A vigilância do quadril, que a gente já tem uma aula sobre isso no canal da Físio e tal. Então, eu só voltava e dizia que a Glócia já deu uma aula sobre isso. As órteses, que também já tem uma aula sobre isso. E aqui, o manejo postural, que é o que a gente vai falar agora nessa aula. Quando uma intervenção está no W+, significa que os resultados dessa intervenção devem ser medidos para garantir que essas intervenções vão ser apropriadas ou vão ser eficazes para que as crianças atinjam os seus objetivos desejados. Então, precisa ser o tempo inteiro avaliado, eficácia, avaliado se está dando resultado. Porque ainda não é uma intervenção que tem evidência científica, mas não tem evidências científicas muito fortes, de qualidade muito boa.